Hello guys, voltei para falar dos outros dois pronomes indefinidos relacionados a lugares que vão ser Anywhere e Nowhere. Anywhere se refere a uma localização disponível, mas ainda não identificada. Suas traduções são algum lugar para frases interrogativas, qualquer lugar para frases afirmativas e nenhum lugar para frases negativas. Apesar de ouvirmos dizer que a palavra Anywhere é usada em frases negativas, ela também é frequentemente usada em afirmativas para dizer em qualquer lugar. He'll meet you anywhere you want. My mother loved India more than anywhere else. Anywhere, acompanhado das palavras from ou between, significa entre ou por volta de. Usado para dizer sobre qualquer montante, taxa, tempo, etc. Mas entre limites declarados. For example, Outros exemplos, Ou seja, eu gosto tanto de comida gratuita que vou a qualquer um desses lugares com frequência. Então, lá você vai me encontrar. Anywhere está em expressões como Anywhere Near e Anywhere Close To. Para enfatizar que alguém está perto de, alguém está perto da. Por exemplo, perto de terminar algo, perto da verdade. Mas se você for usar essa frase, essas expressões na negativa, ela vai significar oposto, ok? There weren't anywhere near enough empty boxes. Are we anywhere near finishing yet? Or is there still some way to go? I don't think these figures are anywhere near accurate. E por último, a palavra nowhere, que significa nenhum lugar. Ou seja, se refere a uma localização inexistente. Sua principal função é fazer uma frase afirmativa se transformar em negativa. There was nowhere to rest. There was nowhere to rest. I had nowhere to go. Where are you going? Nowhere. There is nowhere to park. Espero que você tenha percebido que quanto mais você ouve a palavra que está aprendendo em frases e contextos reais, mais fácil fica de entender. Isto porque o processo de assimilação acaba sendo natural. Por isso, estude frases em contextos reais e não isoladas. Também há uma expressão conhecida com nowhere, que é nowhere near. Quando queremos dizer que algo não está nem próximo de ser verdade. Exemplos. They are nowhere near good enough. They are nowhere near good enough. They stay the patient is nowhere near enough. Espero que eu tenha ajudado um pouco a entender esses pronomes indefinidos. Para o próximo, falarei sobre os pronomes indefinidos relacionados a pessoas. Everybody, somebody, anybody e nobody. Ok? Thank you guys. See you in the next video. Bye.